Música Salve e salve galera aqui é o Rossi e bem vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato galera Hoje a gente vai fazer a farm definitiva de MC É a última farm que a gente vai fazer porque essa como eu falei é a definitiva Então já se inscreve no canal, deixa o seu gostei e bora jogar Bom galera a farm que eu vou fazer hoje ela consiste em multiplicar singularidades galera Como vocês sabem singularidade é um item do Avaritia que tem muito MC E a gente vai fazer uma farm que multiplica esse item ever e ever again Essa farm de hoje é um preparativo pra gente no próximo vídeo entrar no Avaritia Eu tô com essa roupinha aqui de urso polar, certo? E eu tô gravando isso no Natal, velho A gente tá com uma asinha aqui de morcego, não sei porquê E com esse chapéuzinho doido aí mano E é isso aí mano A primeira coisa que a gente vai fazer hoje galera pra começar essa farm É modificar esses painéis solar A gente tem painéis solar level 3 A gente não quer, a gente quer solar panel No mínimo esse aqui ó, certo? Que é com ovo de dragão e tal Tem esse daqui que a gente pode conseguir fazer A gente até consegue fazer É, já esse aqui já não dá porque precisa desse Fusion Craft E a gente não tem Não é tão difícil Ah, eu acho que vou fazer esse roxinho já mano Vamos lá então Pronto galera, temos nosso primeiro upgrade Certo? Solar panel level 4 Vamos colocar ele aqui E agora a gente vai dar o upgrade pro próximo E agora a gente vai dar o upgrade pro solar panel level 5 Certo? Esse aqui já é mais boladão Esse aqui é praticamente O... Já é um ótimo painel solar, tá ligado? Praticamente a gente nem precisa de mais Mas a gente pode ir mais Então a gente vai mais Beleza? E agora a gente vai pro... 6... 7 Isso, 7 Exato Perdi nas contas aqui galera Tamo chegando, tamo chegando Agora a gente vai ter que fazer Um craft diferente ó Precisa de draconic Bloco de redstone Gold, diamante Certo? Aqui na mesa Vamos pôr tudo nessa mesa aqui Não quero nem saber E agora é só fazer o solar panel Esse cara Esse cara sim É o top da balada É o Ivarne mano Pegar 6 dele Esse cara aqui é o brabo dos brabo Lembrando que a gente tá puxando o Illuminati Pet A todo momento Certo? Beleza galera Agora que a gente já tem esses Ivarne aqui Que são os melhores painéis solares que a gente poderia ter A gente vai cavar aqui ó Na verdade eu já até deixei cavado aqui E vai colocar eles aqui ó Certo? A gente tem que tirar daqui Pra poder Pra eles poderem carregar ó Senão eles não carregam porque Aqui eles ficam debaixo dessa cobertura aqui mano Certo? Então eles tem que sair daqui ó Belezinha Vamos colocar eles aqui Esses daqui são brabo galera Bom Mas agora galera A gente vai finalmente ter máquinas A gente vai entrar agora no Industrial Craft galera Que é um mod antigo clássico Que eu gosto muito Que faz muito tempo que eu não jogo Então a gente vai mexer nas máquinas dele Finalmente depois de 10 episódios O House vai começar um mod de máquina né mano A gente vai fazer o gerador básico Esse gerador é só pra começar o mod Certo? Pronto Temos tudo que a gente precisa Agora A última coisa que falta Cabo Team Cable Fazer aqui essa RE Battery E Esse gerador aqui Pronto Temos o nosso gerador Como que a gente vai colocar? A gente vai ter que deixar eles em cima Então vamos fazer assim Esse cara ele gera A partir da queima de combustível Certo? Eu acho que ele aceita Eternal Fuels É As máquinas do Industrial Craft São muito charmosas velho Agora a gente vai precisar Fazer o macerator Cadê o macerador? Pra gente poder moer Esse diamante aí mano Bloco de máquina E esse circuito aqui Bom galera Acabo de descobrir Que esse copper cable Ele tá bugado velho Ele tá bugado na mesa Se você tirar Se você colocar ele na mesa E ela prender E você tentar tirar ele da mesa Pra craftar Ele não crafta Não crafta Então o que que acontece A gente vai ter que fazer Um sisteminha Pra gente guardar Esses itens Que não tão sendo Não tá conseguindo utilizar Tá ligado? É A gente vai ter que fazer isso No meio do craft Vamos ver se a gente consegue Fazer o macerator Pra gente já conseguir Dar os upgrades Que a gente precisa Eita Esse daqui tá vendo Não é tudo É uma ou outra coisa Vamos colocar aqui Nosso macerador E vamos colocar aqui 64 diamantes Pra queimar Tá ligado? E aqui a gente coloca Metade Metade da metade Desses raedas Pra queimar também Enquanto isso A gente vai fazer O simple storage Pra gente guardar Os itens Que não dá pra fazer Não dá pra deixar na mesa E aí no fim A gente vai acabar Guardando tudo Pronto galera Temos aqui Rapidinho Já vou fazer aqui Esse sistema Certo Basicamente básico Vamos fazer o seguinte Vamos colocar Mais small Depois nós dá Upgrade Colocar mais aqui Mais um aqui Pula um Dois Três Pronto Aí aqui a gente coloca Storage cable A gente coloca esse cara E aqui esse Belezinha? Agora a gente já tem Já um sisteminha pronto Vamos fazer o controle Já vamos fazer também O controle mais bolado Que tem aqui Esse daqui não é o mais bolado Mas é um dos mais bolados Certo? E aqui a gente já vai começar A guardar as coisas Essas coisas aqui Não tem MC Essas coisas que não tem Como craftar Enfim Vamos guardar tudo aqui Pronto A gente já tem o sistema De baú Já tem aqui Esse cara que tá fazendo Um negócio pra nós Aqui a gente vai fazer Já um pequeno upgrade E pronto Galera A gente vai ter aqui A nossa elite Falta só a ultimate Mas a ultimate A gente faz depois Essa elite aqui é muito importante Pra gente colocar Ela mais ou menos Colocar ela aqui Colocar ela aqui Certo? E aqui a gente vai colocar Mais outras máquinas Que a gente vai fazer ainda Manufatura Várias coisas Agora pra fazer as Singularities As singularidades A gente precisa desse Quantum compressor Certo? Ele é basicamente Feito com Black Iron Ingot E pra isso A gente precisa De fazer Uma dessas máquinas A gente vai fazer Alloy Furnace Tá? Porque a Alloy Furnace Ela é diferente Como eu falei A gente quer fazer Coisas diferentes Então vamos fazer Lead e grafite Grafite Deixa eu ver como eu consigo Grafite Precisa da manufatura E aqui a gente vai fazer A manufatura Que é uma máquina Que pode ser ligada Aqui, né? Ódio E vamos deixar Esse cara aqui Triturando 64 Sempre fazer de bastante Aê Grafite Belezinha Tudo Agora a gente Taca de novo Certo? Taca de novo Pra ele fazer O Grafite Dust E com o Grafite Dust A gente vai conseguir Fazer a outra máquina Que a gente quer Que é A Alloy Furnace Galera Certo A Alloy Furnace De boa Pronto Temos a Alloy Furnace Mais uma máquina Aqui pra gente Certo Deixa eu pegar aqui Nossos Yes Temos aqui As máquinas Que a gente precisa Agora sim A gente vai fazer A máquina Que faz Singularity Até que enfim Hein, Raul Meu amigo Ó A gente precisa De quartzo, cara Muito quartzo Quartzo Black quartzo Pegar dois Aqui Já pegar Iron Também Vamos colocar Aqui um pack De cada um E dar aquela Acelerada Monstro Ahá Molecote Quem precisa de upgrade Com você tem o time Inaboro Vamos lá Vamos lá Galera Tá certo E a gente quer A singularidade Do titânio Então Vamos pegar aqui O Energy Condenser Energy Condenser MK2 E vamos colocar ele Aqui Gente Tá esse malandro aqui E tacar ele aqui Aqui ó E aqui a gente vai pegar O cabo E vai trazer até aqui Pronto Tiramos a conexão Tá tranquilo Aqui a gente vai fazer Vai puxar mais duas Porque a gente vai fazer Mais três Desse quanto compresso Vai tacar esses três Aqui Vai trabalhar com três Talvez eu coloque um quarto Aqui ó Certo E simples A gente vai colocar Titânio Ingot Pra fazer aqui Beleza E aí A gente vai colocar aqui O item Pra fazer A singularidade De titânio Aqui Que é esse Ultimate Catalyst Esse Ultimate Catalyst Faz com Esmeralda Beleza Temos quatro E agora é só fazer O Craft O que que a gente vai fazer A gente quer Que seja titânio Beleza A gente vai clicar Duas vezes E ele vai começar a fazer Ele vai começar a absorver Ele pegou já a primeira barra De titânio Se a gente tacar aqui Algumas barras de titânio Vocês vai ver ó Ele vai começar a absorver E vai começar a fazer A singularidade E a gente vai fazer o que A gente vai colocar Pra sair Item daqui Que vai extrair Deixa eu ver se tem filter Que vai extrair só titânio E aqui vai inserir E aqui vai extrair Em uma outra cor E aqui vai sair Outra cor Que é outro item Depois Aqui vai parar De pegar titânio E vai começar a pegar A própria singularidade Certo? Pronto Tá quase pronta a farm Agora é só Começar a colocar Titânio Winglet E aqui vai inserir E aqui vai inserir Por outra rota Vai inserir o marrom O que ele tirar daqui Ele vai inserir aqui Vai extrair o marrom E vai voltar pra cá Que vai ser A singularidade Certo? Além disso Ainda A gente vai fazer Uma coisa Pra acelerar Esse cara aqui Por que? O time na bola Tem 5 horas Mas o time na bola A gente vai guardar Pra acelerar máquinas Certo? A gente vai fazer Uma ferramenta Que é essa daqui Pra acelerar Esses malucos aí Porque eles são Os Zika, cara Pronto A gente vai ter A varinha de aceleração Que é Essa daqui, ó Certo? Essa daqui é melhor Do que o O time na bola É e não é Tá ligado? A grande vantagem Desse cara aqui É que ele usa Energia Certo? E bem pouca Ele usa bem pouca Então aqui Tudo que a gente precisa Fazer É acelerar Essa máquina Quando ela alcançar Todos os titânios Porque essa Essa coisa aqui Demora pra encher Tá ligado? E como é que a gente vai conseguir Todos os titânios? Vocês lembram que a gente tinha Uma farm De cabeça de Wither Aqui, né? Vocês lembram que a gente Tinha isso daqui, né? Eu não mostrei pra vocês ainda Eu tô guardando Olha só O quanto que esse treco Gerou pra nós Eu tô guardando Aqui, ó Nesse saco marrom Olha Olha só Pra isso Tá bom pra vocês? É daqui que a gente vai tirar Os 300 mil MC Que a gente precisa Pra fazer a primeira singularidade Agora tá puxando Bem mais rápido Tá vendo? Precisa de 10 mil em cada Eu acho que ele vai fazer Da primeira Depois vai fazer a segunda O pau tá cantando Certo? Vamos lá Vamos lá Esse aqui eu guardei Pra agora A gente precisa de 300 mil Pra fazer a primeira Se eu não estiver enganado Galera A gente precisa mais ou menos De umas 16 Se eu não me engano É 16 ou é 20 Red Matter A primeira aqui, ó Singularidade Certo? E agora Tudo que a gente precisa fazer É esperar Certo? Só esperar Aí galera Coloquei upgrade Em tudo Certo? Agora tá com upgrade Aqui, ó E aqui já tá fazendo Praticamente, ó Já vai começar a fazer Já vai começar a fazer A primeira Singularidade Mano E agora a gente Tá aquela Acelerada Pronto Temos a nossa Primeira singularidade Que veio pra cá E pelo visto Já virou E pelo visto Já virou mais Titânio Ela já foi consumida E já virou Titânio Aí galera Consegui tirar aqui Ela antes de ser consumida Tá aqui, ó Titânio Singularidade É 713 milhões Tá ligado? De EMC Por segundo, cara Ó Já tá fazendo outro aqui Já tá fazendo aqui também E aqui já vai começar Já já, mano Quando essas duas aqui Ficar travado aqui A gente adiantou Com essa varinha Só pra mostrar pra vocês A singularidade Mas a gente não vai ficar Fazendo isso direto Tá ligado? Então quando ela travar aqui Que demora pra ela fazer Aqui também vai demorar Pra ela fazer Aí ela vai começar A encher esse outro E aí quando ela começar A encher esse outro Ela só vai parar Quando finalizar E aí vai ficar nesse ciclo Sem fim Tá ligado? E aí quando ela vira pra cá Ela vai ser consumida Só que é o seguinte Olha o que acontece O grande pulo do gato Ela custa 7.133 e tal E milhões 713 milhões Só que ela não gasta Tudo isso pra ser feita Pra ser feita Ela é só 300 milhões Certo? Então a gente gasta 300 milhões Pra fazer E a gente pega Uma singularidade De 700 milhões É quase o triplo Beleza? Quando ela começar A rodar aí Ela vai começar A gerar Muito A farm tá completa Agora é só questão de tempo Ela trava Ela simplesmente trava Tá vendo? Cada stack desse É 2 milhões Olha quanto tem aqui A gente nem precisa Colocar mais Red Matter Olha lá Encheu tudo Tava baixando Agora já era Elas vão ficar Nesse vácuo aí Uma hora faz Uma hora não faz Uma hora essa aqui trava Aí começa essa daqui Mas eu acho que 3 tá bom Porque nunca vai ficar Muito tempo Uma paradona Certo? E a gente já tem 1 bilhão e 427 mil MC Em questão de Sei lá cara 1 minuto? 2 minutos? A gente só foi ali em cima E voltou É isso aí galera Agora a gente tá pronto Pra definitivamente Entrar numa varítia Uma hora depois Galera Eu fiquei aqui Cerca de 10 minutos Certo? Deixei o bonequinho AFK aqui Fiquei trocando ideia Com o pessoal Certo? E olha só Quanto já temos aqui Mano Dá uma Olhada aqui Pra vocês Sacarem Como que essa farm É sinistra Mano Olha isso aqui Quase 20 Titanium Singularity É 12 bilhões De MC Em menos de Cara não deu Nem meia hora Tá ligado? Tipo acho que 10 a 15 minutos No máximo Tá ligado? Se a gente deixar o boneco 24 horas aqui Com certeza Esse baú vai encher E a gente vai ter E a gente vai ter um número Que eu não sei nem Não sei nem falar Trilhões a gente ainda sabe Quadrilhões Mas quinto milhões Sextilhões Setelilhões Eu já não sei Galera Milhões E aqui ó É rapidão É rapidão pra fazer Já vai fazer mais 3 Tá vendo? Eu coloquei esses upgrades aqui Pra ficar bem mais rápido Porque esse tubo aqui É meio zoadinho Então agora ele vai Ele vai Ficou encarregado apenas de tirar A singularidade Só isso Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido a farm Certo? Farmzinha aí de singularidade Beleza? E é nóis galera Vamos que vamos Que Ultimato ainda tem muito vídeo Beleza? Se inscreve no canal Deixa aquele gostei galera Pra ajudar Lembrando que a gente faz live Todo dia 7 e meia da noite Certo? Cola lá que o salve é garantido Mano Feliz Natal Próximo ano novo A todo mundo aí Não sei que hora Que você tá vendo esse vídeo Mas ele vai sair depois do Natal Enfim Então feliz ano novo E é isso galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Vamos ativar o pet Tá bom